Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A coordenação do exercício, especialmente chamado de fogo e aço no Pantanal, ou atividade nossa de defesa da fronteira oeste. O objetivo foi integrar a manobra dos nossos blindados, da nossa cavalaria em especial, com os fogos de artilharia. Uma oportunidade muito grande para o comando de artilharia do exército, se deslocar de Formosa, Goiás, aqui para Betione, e poder integrar essa atividade junto ao comando militar do oeste. Então, no contexto da certificação da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, o nosso módulo especializado se faz presente aqui com uma sessão de peças e participa dessa certificação, que também é a certificação do módulo. O 6º Grupo de Miss Foguetes, ao longo da sua história, ele atirou praticamente em todos os comandos militares de áreas e faltava apenas aqui o comando militar do oeste. Então, a oportunidade limpa para a nossa organização militar vir aqui e realizar o tiro nesse ambiente operacional. Nós temos todo um esforço de logística, não só militar, mas também das empresas nacionais que fazem com que esses produtos de defesa possam chegar até aqui. É muito produtivo para nós ver hoje a aplicação do material do CISFROM, que foi concebido para vigilância e monitoramento das fronteiras, suportando um exercício real de tiro do exército. Estamos aqui com o nosso pelotão de morteiro pesado, com a nossa bateria de obuses, dentro do exercício integrador de fogo e manobra. Posso afirmar que a nossa força de prontidão oeste está pronta. Finalizamos agora os tiros coletivos e juntamos agora o fogo com o movimento. Estamos prontos para cumprir a missão. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vida longa ao Giro Militar. Inscreva-se e ative o sininho. Inscreva-se e ative o sininho.